Muito bem, começamos o segundo dia do maior evento de cafés especiais do Centro-Oeste, o Café Fest, em sua quarta edição. Pablo Jaime, que é o idealizador e fez a curadoria das palestras, está impecável. Eu não poderia fazer melhor o jeito que você foi conectando esses nossos palestrantes. Muito obrigada. E hoje, para quem está perdendo, estamos gravando, a gente vai com exclusividade disponibilizar as palestras, já com corte seco só da palestra, no canal do YouTube do Portal Kofia, que essa é uma novidade desse ano também. E a gente está gravando também o áudio, que a gente vai disponibilizar no Spotify do Kofia, que volta em maio com tudo, senhoras e senhores. Cheio de novidades e uma delas é essa parceria linda com o Café Fest. Muito bem, nossa convidada de hoje, ela vai falar muito sobre sustentabilidade, que é um termo que pode ser muito abstrato, muito amplo, do que se trata, em ações reais. E ela, trabalhando para Nestlé, vai vir e trazer. Bom, com uma grande indústria, isso, isso, isso acontece. E é muito bonito ver um espaço num evento desse para a indústria compartilhar os seus insights, os seus conhecimentos, os seus resultados. Então, vou pedir uma salva de palmas para a Cecília, maravilhosa. Seja muito bem-vinda em Goiânia. Muito obrigada. Obrigada, Kelly, pela apresentação. Obrigada, Pablo, pelo convite. O meu nome é Cecília. Eu trabalho com sustentabilidade para a Nescafé, para as marcas de café da Nestlé. E eu vim contar aqui para vocês o que nós estamos fazendo em relação à sustentabilidade. Antes de falar de sustentabilidade em si, eu queria contar um pouquinho sobre a marca Nescafé. Nescafé é uma marca de 80 e poucos anos e ela nasceu, isso aqui é até uma curiosidade, é muito legal. Nescafé foi a marca que criou o café solúvel. Lá na década de 30, depois da quebra da Bolsa de Nova York, em 29, sobrou muito café aqui no Brasil. Então, teve uma produção, ficou muito armazenada e o governo brasileiro e alguns bancos entraram em contato com a Nestlé pedindo uma solução, pedindo para encontrar uma solução para o café, para aquele café que estava armazenado. Muito tempo depois, alguns anos depois, os engenheiros da Nestlé desenvolveram o café solúvel. Por quê? A Nestlé já tinha a expertise do leite em pó e repassou para o café, criando a primeira marca de café solúvel do mundo. Isso é mais ou menos em 1938. E algumas curiosidades interessantes também sobre a marca. Então, na década de 40, o Nescafé foi um item básico do kit de alimentação para as forças americanas na Segunda Guerra. Nescafé já foi para o Everest, foi o primeiro café que chegou no Everest, então também fazia parte do kit de alimentação dos montanhistas. E outra curiosidade legal também, Nescafé estava lá junto com a tripulação do Apolo 11 e foi o primeiro café a pisar na Lua. Então, algumas curiosidades e justamente porque o café, o Nescafé, a gente pensa muito em solúvel, mas na verdade, nós temos um portfólio enorme de produtos. Então, olha aqui, a gente tem café solúvel, tem torrado moído, sob as marcas de Nescafé, tem café especial com Nescafé Origens, tem Nescafé prontos para beber, aquela bebida pronta para consumir. Temos dois sistemas próprios, Nescafé Doutigusto e Nescafé Nel. Então, Doutigusto com mais de 45 bebidas, multibebidas, cafés também, café com leite, chás. Nel, que é um sistema de cápsulas compostáveis, que são feitas de papel. E esse aqui foi um lançamento do ano passado, cápsulas compatíveis Nespresso para Nescafé também, Nescafé Farmer Origens e Starbucks. Também uma linha de torrado moído, de café solúvel e cápsulas também para Doutigusto e para Nespresso. Bom, mas aí vamos voltar para o nosso tema mesmo, vamos falar de sustentabilidade. E sustentabilidade está no coração da nossa marca. Então, quando a gente pensa em estratégia de negócios, vamos falar de negócio, vamos falar de futuro, obviamente que a gente fala em vender mais café, oferecer mais tipos de cafés diferentes para os nossos consumidores, mas a gente também fala de sustentabilidade. Porque não tem outro jeito. Se a gente não pôr sustentabilidade no nosso coração, não vai ter café no futuro. E aí, futuro, toda vez que a gente pensa em sustentabilidade, sempre vem longo prazo, sempre vem futuro. Mas não é futuro. As coisas já estão acontecendo agora. O café já está sendo impactado. Aqui tem algumas notícias que falam de 2021, de 2023. Teve alguns dias de geada em 2021 que impactaram no tamanho da safra de 2022. Que impactou no tamanho, no preço que a gente pagou pelo café em 2022. Por quê? Será que geada, seca? Imagina, seca. Tem região de produção cafeíra que nunca precisou ter irrigação. E agora precisa ter irrigação. O que está acontecendo, gente? Por que isso aqui tudo está acontecendo? Isso aqui é tudo fruto das mudanças climáticas. Da ação do homem que vem causando o efeito estufa, vem mudando o clima da terra, vem aumentando as temperaturas, vem impactando no nosso clima aqui do cultivo de alimentos, impactando o café. E aí eu já começo a trazer aqui o que Nescafé vem fazendo nos últimos anos. Coloquei os principais pontos, mas a nossa ideia mesmo é pensar no poder de escala. Hoje, Nescafé, compra café de mais de 1.500 fornecedores. Então, a gente realmente tem que usar o poder que a grande indústria tem para fazer a diferença, para trazer um impacto maior e talvez puxar essa transição tão importante para a agricultura regenerativa. Mas vamos lá. Eu vou passar aqui por todos os pontos que eu vou falar e aí a gente vai conversando um pouquinho mais sobre cada um. Então, 100% Responsible Sourcing. Nescafé já tem um fornecimento responsável de 100% dos seus fornecedores que são certificados. Estamos conduzindo essa transição para a agricultura regenerativa e eu já conto porque é tão importante a gente fazer essa transição. Também temos que pensar nas pessoas que estão no campo. Então, o impacto social é extremamente importante, extremamente relevante aqui. Nós temos um projeto para isso. Pensando lá no final da cadeia e por que não também, né? Dar a importância às embalagens, ao reuse, reusar, reciclar, repensar. A gente também tem programas de cápsulas, de reciclagem de cápsulas e a comunicação para a sustentabilidade. Parece que não, mas a gente precisa também levar a mensagem da sustentabilidade para além do campo, para além das nossas iniciativas. As pessoas têm que saber sobre isso. Os consumidores têm que entender o que é agricultura regenerativa. Então, a gente também tem como usar o poder de uma marca como Nescafé para falar sobre o assunto, para falar sobre esse tema. A nossa jornada de sustentabilidade não começa em 2011, mas foi a partir de 2011 que os programas começaram a ter nome. A gente começou a seguir metas, seguir diretrizes. Então, coloco ali 2011 como o início da implementação desses programas formais de sustentabilidade dentro da Nesclê. Em 2019, nós alcançamos 100% de responsible source. Então, isso significa que 100% das fazendas, a gente sabe quem são, são certificadas ou verificadas, tem rastreabilidade. Então, a gente tem rastreabilidade desses cafés. Em 2021, a gente entra nessa jornada de agricultura regenerativa com apenas 2% do volume de café fornecido. feitos com práticas de agricultura regenerativa, até fechar o ano passado com 38% do nosso volume, com vindos provenientes de fazendas com práticas de agricultura regenerativa. Bom, vamos passar um por um. Antes disso, é muito importante a gente pensar que quando a gente olha essa jornada da sustentabilidade, a gente não olha só por um pedacinho da cadeia. A gente tem que pensar em sustentabilidade na cadeia inteira. Então, começa, obviamente, com o produtor, com as fazendas de café, olhando de que forma a fazenda é feita. E aqui a gente fala desde as questões ambientais, mas também sociais. Afinal de contas, tem pessoas trabalhando, direitos humanos têm que ser uma prioridade, quando a gente olha para o produtor, mas também até chegar no consumidor. Que mensagem a gente está passando? O que nós estamos fornecendo em relação à sustentabilidade para o consumidor? E os três primeiros itens a gente vai focar no produtor. Vamos começar falando de 100% Responsible Sourcing. Como que nós chegamos nisso? Nós chegamos nisso através do nosso programa Cultivado com Respeito. Ele é uma nacionalização da estratégia global de sustentabilidade para a cadeia do café, da Nestlé, que se chama Nescafé Plan. O plano de Nescafé. E aí a gente deu esse nome aqui para chamar no Brasil. O que significa ser cultivado por respeito? Significa que mais de 1.500 fornecedores de café para a Nestlé fazem parte deste programa. E o que é fazer parte aqui? É receber contatos presenciais, pelo menos uma vez ao ano, mais de 18 agrônomos que prestam assistência técnica, que visitam essas fazendas, que estão em contato com essas fazendas, que verificam as certificações que essas fazendas têm. Então, significa que esses 1.500 agricultores, a gente sabe quem são, sabe onde estão, e o café que vem deles é rastreável, até chegar na fábrica. E se por acaso... A gente consegue saber quem fez aquele lote de café. Então, rastreadibilidade é uma palavra muito importante quando a gente falar para sustentabilidade também. Oferecemos assistência técnica. Então, temos um time de agricultura que é muito conectado com sustentabilidade, muito conectado comigo, porque eu sou a pessoa que fica lá em São Paulo, no escritório, não estou no dia a dia, na fazenda. Então, a gente tem uma conexão direta, porque são eles que estão explicando o que a gente aprende juntos e precisa ser replicado nas fazendas. São eles que estão lá. Então, temos um time de agricultores especializados nisso também. Também olhamos para os jovens da nossa cadeia, e eu vou falar de jovens um pouquinho mais para frente, por isso que eu não vou parar aqui, mas o que culmina nesse cultivado com respeito é que 100% das fazendas que fornecem café para Nestlé são certificadas ou verificadas pelos programas que existem de certificação. Então, desde 4C, Café Prats, o AA da Nespresso, o Certifica Minas. Então, todas essas fazendas que fornecem para a gente, que são mais de 1.500, são certificadas ou verificadas. Então, isso aqui é um número muito importante, que às vezes nem a gente se dá conta de quão difícil é isso. Porque a gente está lá, a gente conhece, tem rastreadibilidade. Então, isso foi o começo, digamos assim, dos nossos programas de sustentabilidade. Aí vamos passar para a transição da agricultura regenerativa. Isso aqui, antes de chegar lá, a gente precisa lembrar daquelas notícias que eu mostrei para vocês, que café está sofrendo com seca, aí precisa irrigar café, ou deu geada onde não tinha geada. Lembra que as mudanças climáticas estão causando? Então, vamos entender um pouquinho do escopo do café nisso. E aí eu vou mostrar para vocês aqui a nossa pegada de carbono. Essa pegada de carbono aqui, a gente fez para a linha de produtos de origens, que é um torrado e moído especial. Mas dá para ter uma boa ideia do que está acontecendo aqui. E aí pode até ser uma surpresa para alguns de vocês. Mas quando a gente olha a pegada de carbono de Nescafé Origens, 50, e aí lembrando, acho que um pouquinho de conceito é bom, 50, pegada de carbono, é o quanto que a gente emite de gases de efeito estufa, é o quanto a gente está impactando em relação à emissão desses gases. Que gases são esses? É o gás carbônico, o CO2, que é o gás carbônico, é aquele gás do carro, da queima de combustíveis. A atividade industrial emite, porque queima aqueles famosos combustíveis fósseis, petróleo, gasolina, diesel, querosene, enfim. Aí a gente tem metano, metano é um gás de efeito estufa, o metano é aquele gás fedido, que sai da decomposição de matéria orgânica, então você passa em um aterro sanitário, assim, ou até no nosso lixo em casa, aquele cheiro, gás metano. Mas também do processo de digestão do gado, então também emite o metano. E o óxido nitroso. O óxido nitroso, N2O, é onde a gente mais vai olhar aqui. Por quê? Da onde vem o óxido nitroso na nossa cadeia? Então imagina que a gente está aqui respirando o oxigênio, certo? A planta, ela precisa de um outro gás para produzir, para ficar mais verde, para crescer, que é o nitrogênio. Então quando a gente precisa fertilizar o solo, que ele não é fértil, que ele precisa de uma ajuda química, a gente joga nitrogênio. O fertilizante que a gente usa, um deles, é a ureia. E a ureia é bem volátil. Então a gente joga a ureia, para fertilizar aquele solo quimicamente. O nitrogênio volatiliza, se junta com o oxigênio e forma o óxido nitroso. Então eu falei três principais aqui. Falei o CO2, falei o metano e falei o óxido nitroso. Vamos supor que o CO2 é 1. O impacto dele para fazer aquele efeito estufa é 1. O metano é 28 vezes 1. O óxido nitroso é 265 vezes 1. Óxido nitroso. Lembra lá, para que eu uso o óxido nitroso? O nitrogênio para fertilizar o solo. É por isso que quando a gente olha aqui a pegada de carbono dessa linha de produtos aqui, 55% está na produção de café verde. Por quê? Porque hoje em dia a nossa produção ainda não é agricultura regenerativa, ela é muito convencional, ela precisa de muitos insumos químicos. É por isso que a maior parte fica com o óxido nitroso. Na pegada de carbono é na produção de café verde. Consumo em casa 19%, então para ferver aquela água. Embalagem, para produzir a embalagem tem 14%, é relevante. Distribuição, essa para mim sempre foi o mais impactante. Porque sempre quando a gente pensa em pegada de carbono, a gente pensa, mas o café vai para um lado, vai para o outro, você tem que exportar, enfim, 6% só. Só não, né? Não significa que está do lado de lá, que a gente não vai olhar, mas o que a gente vai por foco é isso aqui, é café verde, produção de café verde, tá? Só dando uma olhadinha aqui também, isso aqui é um dado, está em inglês aqui, mas o mais importante é vocês entenderem que quando a gente pega aquele 55% de produção de café, de impacto na pegada de carbono, 53% é pelo uso de fertilizantes e 20% é pela produção desses fertilizantes. Então a gente tem aqui 73% daqueles 55% é só pelo uso de fertilizantes. O que a gente precisa fazer? Mudar isso. Eu tenho que diminuir a nossa necessidade de utilizar fertilizantes. E como a gente faz isso? Pensando em uma agricultura sustentável. A gente tem que mudar a forma de fazer agricultura. E aí é o que a gente vem conhecendo pelo nome de agricultura regenerativa. O que é agricultura regenerativa? É mudar a forma de produzir agricultura. Um exemplo, e só uma maneira de pensar, de entender um pouco melhor como funciona. Uma das definições de agricultura regenerativa é assim, é uma agricultura lucrativa, porque afinal de contas o produtor precisa ter uma eficiência, até precisa realmente ganhar dinheiro. Mas, que a gente olhe com as soluções que a gente vai aplicar, são soluções baseadas na natureza. Então um exemplo, pensa, sei lá, numa floresta. Vamos pensar numa floresta, uma floresta tropical. O que a gente tem numa floresta? Vamos aprender com a natureza. Olha, muitas árvores. É um tipo de espécie só de árvores que a gente tem? Não, são muitas espécies. Tem árvores grandes, árvores pequenas, árvores rasteiras, aquele solo da floresta, vocês acham que ele é seco e compactado? Não. Quando você pega a terra assim, de dentro de uma trilha, de uma floresta, ela está descompactada, ela é bem escura, ela é rica em matéria orgânica. Não é aquela estrada de terra, sabe? Onde é tudo compactado, seco, você passa com o carro, sobe aquela poeira. Isso não é saudável. Vamos pensar na floresta. O que a gente tem que fazer? Ah, uma outra coisa legal. Com esse solo descompactado, a água da chuva cai. E o que acontece com a água da chuva? Ela escorre? Não. Ela fica armazenada no solo. A gente aprende todas essas técnicas e tenta levar lá para a agricultura. Que tipo de técnicas são essas? Então, por exemplo, aqui tem umas fotinhos. Plantio de árvores, a gente fala de agrofloresta. A árvore pode ter tanto o benefício de trazer biodiversidade, mas também tem o benefício de proteger o cafezal. De repente, quando tem cafezal em curvas de nível, as árvores ficam bem na beira. Então, elas protegem o cafezal de chuva, de vento. Então, tem esse duplo benefício. Aumenta a biodiversidade, flora, faula, etc. Instalação de colmeias. Quando o cafezal tem abelha, a gente fala de biodiversidade. A abelha, além de ajudar a aumentar a produtividade do café, porque ela ajuda na polinização ali, ela também, muitos produtores falam que a abelha, quando o cafezal tem abelha, é sinal de que o cafezal é saudável. Porque a abelha é a primeira que morre quando tem uma pulverização de alguma coisa. Então, tem a instalação de colmeias, a compostagem, por que não? Uma adubação orgânica, plantas de cobertura. Só que a coisa mais incrível, geralmente, quando você pensa num cafezal convencional, você pensa em café, terra e café. Quando você vê um cafezal que começa a aplicar práticas regenerativas, o cultivo de cobertura é a primeira coisa que aparece. Por quê? Você joga umas sementes lá, ele cresce muito rapidamente. Mas que tipo de planta que a gente coloca aqui? Tem várias. E aí a gente pode usar ciência para isso. Tem planta que ajuda a absorver... Tem planta que tem uma florzinha aqui, que chama um mosquitinho. E esse mosquitinho come a larva das pragas do café. Então, só com uma planta de cobertura, você consegue chamar inimigo, atrair inimigo natural para o cafezal e ajudar a combater pragas. Se você combate pragas naturalmente, você não precisa colocar pesticida. Tem uns que ajudam a reter a água. Então, quando você coloca isso aqui, a água fica, a raiz vai entrando, vai abrindo o solo, vai descompactando aquele solo. A água vai caindo e fica ali. Então, aqui são alguns benefícios, algumas possibilidades para... Eu falo que a agricultura regenerativa é uma caixinha de ferramentas. Você tem várias ferramentas para usar. E aí, cada fazenda, que fica em cada região, você lança a mão de alguma dessas práticas. O nosso volume regenerativo começou em 2021 com 2,3% do volume de café. E hoje nós já estamos com 38% e vamos chegar a 65% até 2030. E uma coisa muito legal que aconteceu esse ano, que nós conseguimos atingir, é que 100% das nossas fazendas tem a pegada de carbono medida. Então, a gente sabe... Por quê? É muito importante a gente ter o dado para conseguir atuar. Então, a gente conseguiu isso, medir a pegada de carbono. Então, esse número aqui de 38% é um número muito importante, muito relevante, só que ele precisa crescer. Então, ele precisa chegar para que cada vez menos a gente tenha essa dependência em relação aos insumos químicos, aos insumos... aos fertilizantes químicos. Bom, vamos lá para o terceiro. Impacto social. Porque, afinal de contas, as pessoas são as que importam. São elas que estão no campo, são elas que estão trabalhando lá para colher, para cultivar e colher nosso café. E aí, eu trouxe um programa aqui que nós temos desde 2018, se eu não me engano, que é o programa Fazedores de Café. O que é o Fazedores de Café? Então, a gente observa, por meio dos nossos agrônomos, por meio da experiência que a gente acaba tendo no campo, e de pesquisas também, que a questão de sucessão familiar é muito relevante. Tem uma cultura que os jovens, os filhos de cafeicultores, os filhos de produtores, não querem continuar no campo. Querem estudar na cidade e ficar por lá. Pensando, obviamente, em prosperidade e melhorar de vida. Então, isso é um ponto. A segunda coisa, e isso a gente descobriu no projeto. A gente recebia jovens, que são filhos de produtores, e eles falavam assim, eu planto esse café e meu pai nunca bebeu o café que ele produziu. É chocante para mim, mas eu vi um produtor falando, ele falou assim, a gente nunca bebeu o nosso café. Então, tem essa também de não conhecer o que acontece com o produto depois que ele sai de lá e vai para uma torra, enfim. E uma outra coisa que também é muito observada, a agricultura regenerativa é o futuro do cultivo de café. Só que os jovens são menos resistentes a fazer uma transição do que as pessoas que estão lá há muito tempo nesse cultivo. Pegando todos esses ingredientes aqui, a gente pensou num projeto social para capacitar jovens que são filhos, herdeiros de produtores, trabalhadores do campo, para contar para eles, para promover realmente o futuro do café, para que eles saiam para estudar, mas que eles queiram voltar. Mas que eles entendam que o café pode ajudar eles a prosperar. Esse projeto é o Fazedores de Café. Ele começa em 2019, se eu não me engano. Então, a gente faz turmas em regiões cafeeiras. Então, Espírito Santo, Bahia, na Chapada Diamantina, Linhares, Espírito Santo e Minas Gerais também. Onde a gente faz uma capacitação. Então, faz uma semana, um camp. Um camp onde a gente reúne esses jovens, traz profissionais voluntários, de renome no café. A Mari é uma da nossa... A Mari Proença. O Diego Gonçalves, que é o dono do Sofá Café, que é a cafeteria, que começou com esse projeto lá em São Paulo. Maísa. Bom, nomes muito importantes do café para dar cursos de cultivo regenerativo, melhores práticas na fazenda, colheita, pós-colheita, barismo, torra, métodos de preparação, degustação de café. Então, a gente leva esses jovens para aprender sobre o café, para se apaixonarem pelo café. A gente tem pessoas que saíram, jovens que saíram desse treinamento e abriram uma... Abriram torra, começaram a vender, fizeram marcas, lançaram marcas das suas próprias fazendas, que antes eles nem pensavam nisso, e lançaram uma marca e começaram a vender o seu café especial com marcas, sobre marcas próprias. Então, é muito bonito de ver esses jovens que se apaixonam pelo café e fazem dele um meio de prosperar também na vida. Esse ano, nós faremos a próxima edição vai ser em Honnápolis, na Bahia, em agosto, para também a gente sair, sempre abranger várias regiões cafeiras. E aí, trazendo, falei bastante do que a gente faz para produtor, vou falar o que a gente faz para o consumidor. E a primeira coisa que eu vou falar é das cápsulas. Então, falei lá no começo, o nosso portfólio de Nescafé, ele é bem amplo e tem dois sistemas de cápsulas. Então, a gente tem cápsulas compostáveis e tem cápsulas multibebidas, que é do Outigusto. E também estamos fazendo cápsulas de alumínio compatível Nespresso também, sob a marca Nescafé Farmers Orges. E aí, a cápsula é a embalagem. Então, apesar de, em relação à pegada de carbono, o impacto é muito pequeno, continua sendo um resíduo, continua sendo um resíduo de reciclagem difícil. Então, a gente sempre vai olhar, falo que, para mim, é uma obsessão aumentar o número de cápsulas recicladas. Eu falo, um dia, a gente se reúne em Associação Brasileira de Café, com outras concorrentes também, para falar sobre isso. E eu sempre falo que o nosso objetivo devia ser assim, 100% das cápsulas de café do Brasil são recicladas. Só que a gente tem um grande caminho para percorrer ainda para chegar até lá. E como é que a gente que faz isso? A gente tem que disponibilizar muitos pontos de coleta, a gente tem que ter solução de reciclagem no Brasil inteiro, a gente tem que oferecer benefício pela reciclagem, porque tem um ponto importante aqui da gente mudar também uma cultura de reciclagem. Por exemplo, eu nem vou perguntar, mas eu vou... Resultados reais de pesquisa. Eu pergunto assim, você tem... Você sabia que cápsula recicla? Aí, muita gente nem sabia. A maioria das pessoas descarta direto no lixo orgânico. Então, isso é uma coisa. Se você quiser dar uma chance a mais para as suas cápsulas, no mínimo, você tem que colocar na coleta seletiva. Em Goiânia tem coleta seletiva? Então, assim, a primeira chance é tirar ela do aterro. Dá uma chance para ela ser reciclável. Uma outra coisa é que nós, das indústrias, precisamos engajar cooperativas de reciclagem. para que elas comecem a separar as cooperativas e a gente... As cápsulas e a gente consiga vender essas cápsulas, comprar essas cápsulas e encaminhar para reciclagem. Então, isso também é um papel nosso. Então, engajamento com cooperativas está aqui como uma das formas que a gente vai aumentar a taxa de reciclagem. A nossa meta aqui é aumentar em três vezes o que a gente recicla hoje até 2027 e diminuindo o custo da reciclagem em três vezes também. porque isso é uma questão muito importante. A gente consegue reciclar, sim, mas ela ainda é muito cara. Então, a gente precisa pensar em formas de reciclar mais com custo menor e engajar consumidores. É aqui que eu falo dos consumidores. Falar para eles, incentivar. E eu falo que é muito difícil. Quando eu falo de cápsulas, reciclagem, a gente tem duas questões muito importantes. A primeira é a comunicação, que a gente precisa engajar, a gente precisa fazer com que as pessoas reciclem. E a segunda é a logística. Então, se vocês consomem cápsula em Manaus, recicla em Manaus, não tenho lá um centro de reciclagem. Como que eu vou oferecer solução de reciclagem para a pessoa que mora em Manaus? Hoje, o que a gente consegue fazer é correios. Envia cápsulas pelo correio, a gente vai implementar, você pode mandar. Nespresso já pode. Você já entra no site da Nespresso, baixa lá a autorização de postagem e consegue enviar cápsulas para São Paulo. Aqui em Goiânia, tem um ponto de coleta na loja da Nespresso, no Shopping Flamboyant. E lá aceita qualquer tipo de cápsula. Então, isso é muito interessante também. A Nespresso é uma marca da Dinescafé, da Dinesclê, faz parte das unidades de negócio da Nestlé. E todas as cápsulas que vocês consomem em casa de qualquer marca podem ser descartadas lá no Shopping Flamboyant, na loja da Nespresso também. Então, curiosidades, mas que a gente precisa falar. E para crescer, o que a gente vai fazer? Vai oferecer solução de reciclagem para todo o país. Vai expandir serviços de reciclagem. Então, pontos de coleta com parcerias. Principalmente em supermercados, porque às vezes a pessoa já sai de casa para comprar alguma coisa. Se ela pode descartar ali no supermercado, é mais fácil para ela, porque é um lugar que ela já estava indo. Então, ela vai lá e aproveita para descartar. E aumentar a parceria com cooperativas de reciclagem. E eu coloquei três pontinhos aqui. Porque a gente tem que pensar em inovação. A gente tem que pensar em novas formas de reciclar. E estamos estudando também outras formas de dar uma segunda vida para essas cápsulas para que seja mais rápido, mais vantajoso e com impacto mais relevante em relação a reduzir o número de resíduos. Por último, eu trago aqui alguns exemplos do que nós temos feito para levar a mensagem de sustentabilidade para consumidores. Para a pessoa física, para a pessoa lá que está indo no supermercado para comprar seu café. algumas mensagens. Esse café aqui, ele está sendo lançado essa semana. Ele é um café conilon especial do Espírito Santo. E que mensagem a gente traz aqui? A gente traz a mensagem de biodiversidade. Porque junto com o café, a gente manda um mel. Esse mel, ele foi produzido por abelhas que foram colocadas em um cafezal, no cafezal que forneceu esse café, para ajudar na polinização, para aumentar a produtividade do café, que é uma das práticas de agricultura regenerativa. Então, aqui, a gente conta a história da agricultura regenerativa, da parte das abelhas com o produto. Ele é lindo e está uma delícia. Nesse café Oredis do Brasil, ele é o primeiro café carbono neutro, a primeira marca de café carbono neutro. Então, a gente trabalhou para diminuir o máximo que a gente conseguiu a pegada de carbono e aquele restinho que sobrou, a gente investiu em projetos de compensação de gases efeito estufa. Então, por exemplo, investe em uma fazenda que previne o desmatamento ou que planta árvores. Então, a gente usa uma parte para dar o zero, para dar o carbono neutro. Ser carbono neutro significa ser zero. É como se fosse zero impacto. Então, a gente conta isso também. A gente fala que nós somos carbono neutros. Aqui, essa aqui é uma promoção de Nesse Café. Ela foi lançada essa semana também. Então, tem toda a questão promocional de que você pode ganhar todo mês 100 mil reais, todo dia 5 mil reais. Mas a gente traz a mensagem de sustentabilidade aqui, na mesma promoção. Por quê? Quando o consumidor ganhar 5 mil reais, a gente vai dar 5 mil reais para o projeto de fazedores do café. Então, aquilo que eu falei de ficar no campo, ele vai ser expandido. Então, esse projeto vai receber investimento para a gente levar a formação para jovens em vulnerabilidade social para cinco regiões do país. Então, olha que legal. A gente traz a mensagem da promoção. Eu não deixo de ser o principal objetivo aqui vender o café, mas eu estou trazendo aqui a questão da sustentabilidade também. Será que a pessoa vai comprar café só pela promoção, porque vai dar 5 mil para o projeto de fazedores? Não. Mas aqui eu passo a mensagem para ela de que a gente está investindo em projeto social e que, ao mesmo tempo que a gente tem muitas marcas, a gente também continua investindo em sustentabilidade. E eu acho que, por último, que é a mensagem que mais dá certo, que as pessoas mais entendem e aí falar muito sobre como a gente tem que falar mais, fazer uma comunicação com sustentabilidade para expandir realmente esse conhecimento, é que cada embalagem de origens vendidas, a gente planta uma árvore. Isso aqui todo mundo entende, isso aqui todo mundo sabe os benefícios. É importante também, porque a gente vai levando conteúdo, vai falando de sustentabilidade, vai falando de quanto é importante para todos os públicos. Bom, estamos só no começo, isso aqui é o que a gente vem fazendo, mas é uma jornada longa, então temos muito o que conquistar, temos muito o que fazer pelo cultivo de café no país, mas estamos fazendo. Então, aqui eu coloco o meu e-mail, se alguém quiser conversar, bater um papo, fica à vontade para me escrever e gostaria de agradecer novamente pelo convite e pela chance da gente falar sobre isso. Nossa, você é muito bem-vinda, uma salva de palmas para a Cecília, gente, eu agradeço de verdade. É muito bonito ver um espaço para todo mundo para contar o que tem acontecendo, porque muitas vezes os consumidores têm essa imagem, a indústria é fechada, a indústria não tem, está aqui, gente, ela contou tudo, mostrou números e isso é muito saudável para o crescimento do mercado, porque talvez uma pequena torrefação, vamos aqui no centro, obrigada, viu, David? Às vezes, uma pequena torrefação, uma pequena cafeteria, pode olhar aqui algumas iniciativas e falar, por que não eu me inspirar nessas ideias, nesses projetos e agir localmente? Exatamente. E a gente quer ser exemplo para que os cafeicultores mudem a forma de produzir café. É importante que tudo isso aconteça lá no produtor, na mão de quem está plantando café, na mão de quem está produzindo. E a gente pode ajudar a levar, acelerar a transmissão desse conhecimento. Então, acho que é usar o poder da escala que a indústria tem para acelerar essa transmissão de conhecimento, para que a gente consiga conduzir, incentivar essa transição na produção de café, que vai ser extremamente importante e relevante para realmente mudar o cenário que as mudanças climáticas já estão impactando aqui no país. O que eu achei muito interessante, já já eu abro para perguntas aí na plateia, o cuidado com as pessoas, o projeto social. Claro que sustentabilidade, a gente tem que cuidar da natureza, ter a água, porque assim, isso não tem nenhum alimento, não é só café que pode acabar. E a natureza, ela é perfeita, gente. Provavelmente, o ser humano pode desaparecer e a natureza, sem o ser humano, vai se regenerar. Então, sustentabilidade é uma questão de sobrevivência da raça humana e isso você olha também não só para o sistema de reciclagem, para o projeto social. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque fazedores de café que eu tive contato, eu sei que faz tempo que eu não falo com o Diego, mas você está cuidando dos filhos dos produtores e eu queria que você falasse um pouco sobre. Claro, muito bom você ter saído. Diego, ele é o proprietário do Sofá Café, que é uma cafeteria lá de São Paulo e ele é o idealizador de um projeto em fazedores do café que lá em São Paulo ele funciona diferente. Ele funciona para formar jovens em vulnerabilidade social, que estavam sofrendo medidas restritivas. Então, ele recruta esses jovens e ele forma baristas. Ele dá capacitação para esses jovens a fim de profissionalizá-los. E depois, pelo, obviamente, pela importância dele, pelo conhecimento de pessoas, ele acaba ajudando esses jovens a conseguirem trabalhar efetivamente, a terem o seu emprego. O programa do Diego tem uma empregabilidade de 95%. Então, ele tira essa pessoa da dificuldade de não ter um salário, forma esse jovem e ajuda ele a conseguir emprego. E aí, o Diego, a gente, obviamente, ama esse projeto, é um projeto muito lindo. Nós entramos em contato com ele a fim de a gente tentar expandir, levar os fazedores do café para o campo também para endereçar a questão da sucessão familiar. E ele também conduz, ele também é o grande organizador do Fazedores do Campo. E estamos juntos aí, trabalhando para ampliar cada vez o impacto nesses jovens, principalmente com essa promoção que vai ajudar bastante a gente a dar mais, levar o projeto Fazedores do Café idealizado pelo Diego para outras cidades para impactar também esses jovens e trazer um impacto positivo para eles. E eu vou aproveitar, se você me permite, nós temos uma professora do projeto aqui na plateia, que eu gostaria de convidar a Mariana Proença, por favor, vem aqui. que a gente está com uma transmissão ao vivo, a gente precisa de Mariana Proença no vídeo, gente. Queria, Mariana, que você compartilhasse essa experiência de formação desses jovens no campo, que você já estava lá, eu acompanho. Sim, nossa, do campo, assim, para mim, foi incrível essa experiência, porque eu estou desde o primeiro, faz 10 anos do projeto, em geral, a gente começou em 2014, em São Paulo, e o Diego, ele me procurou para saber o que eu achava de fazer um projeto assim, lá atrás, com os jovens em São Paulo ainda. e aí eu falei, bora fazer, né? Então, assim, foi a primeira pessoa que ele compartilhou a ideia, estava morrendo de medo de a ideia não ser muito boa, e olha o que virou, né? Então, olha o que se transformou, né? Então, assim, para mim, é uma grande emoção poder participar no campo, porque a gente nunca imaginou que da cidade a ideia era que ficasse ali, né? em São Paulo mesmo, a gente tinha pensado no projeto ali, e aí, de repente, o projeto ganhar essa projeção através de Nescafé, desse apoio para os produtores e para os filhos deles, na verdade, que acaba impactando na família toda, né? Então, assim, são histórias incríveis, então, eu acho que não é só o jovem, né? É exatamente o que a Cecília falou. A gente conseguiu ter histórias, assim, muito bacanas, a gente tem grupos ainda que são ativos, né? No WhatsApp, a gente passa, todo mundo se ajuda, né? A gente passa, ah, está tendo um curso assim, vamos continuar se comunicando, contatando para poder ir para esse curso, quem quer ir, vamos ajudar. Então, assim, não acaba ali, né? Isso vira uma coisa para a vida desse jovem. Sabe quando a gente está na escola e você forma aquela turma de pessoas que têm o mesmo engajamento, que são filhos de produtores, eles se identificam, né? Normalmente, eles não se conheciam. Então, enfim, eu vou ficar falando aqui um montão, mas, assim... Não, mas é lindo porque constrói a comunidade. É isso, né? É uma comunidade que se reconhece, né? Você sabe que quando você conversa com os produtores, assim, com esses jovens, eles falam que o melhor benefício desse projeto realmente são... é o poder dessas conexões. É o que fica depois. Sim. Abre a cabeça, conecta com pessoas, conecta com cursos, com treinamentos. Então, realmente, acho que o café, ele representa muito a questão do relacionamento e conexão e se materializa muito nesse projeto. Eu estava mandando para o grupo agora, você falando, e eu estava mandando para o pessoal. Gente, olha aqui, o pessoal fazedor sendo falado aqui. Então, assim, acho que é isso, né? A gente está sempre com essa conexão entre todo mundo. Muito obrigada, Mariana. Obrigada. uma salva de palmas para essa maravilhosa... A gente vai cantar, estamos de azul. Fica, se você me permite a sugestão, numa próxima oportunidade de trazer um desses alunos para conversar, não é? Com certeza. Para eles falarem sobre o impacto na vida. Exato. Alguém na plateia tem uma pergunta? O nome, por favor, a cidade, e aí a pergunta. Pedro Goiânia. Cissa, eu queria dar parabéns pelo Montanhas Capixabas. E aí, vem uma pergunta na cabeça. Através da Associação Brasileira de Cafés Especiais, até aqui, Montanhas Capixabas sempre foi origem de café arábica. E se eu entendi bem, o seu produto é 100% conilon. Conilon. Especial. Então, a pergunta tem a provocativa, no melhor sentido da palavra, é o que nesse café pode fazer para, então, incrementar ainda mais a cultura do consumo, a educação para o consumo e levar o consumidor agora que Montanhas Capixabas não é mais só arábica, mas também conilon. Putz, super boa pergunta. E quando a gente fala de Nescafé, conilon é a grande variedade da marca. O café solúvel, ele é feito com o café conilon. só que o que a gente conhece de café especial, os melhores cafés é o arábico. A gente traz ainda essa trajetória óbvia que vem acontecendo. Só que o conilon, quando a gente teve a ideia de fazer um 100% conilon do Montanhas Capixabas, vem para endereçar algumas coisas. Primeiro, de trazer um café especial diferente do que as pessoas estão acostumadas, que talvez até se conecte um pouco, traz uma lembrança maior com o café que o brasileiro está acostumado. Enfim, então, faz parte disso de mostrar que sim, é possível você tomar um conilon de muita boa qualidade, muito gostoso, uma xícara muito boa. Tem também o nosso olhar maior agora para... A gente fez muita coisa de agricultura regenerativa com o arábica. Porque tem regiões por exemplo, o Cerrado Mineiro, que é muito avançado na agricultura regenerativa. Só que são propriedades enormes, mecanizado. Então, a gente precisa agora estar com todos os olhares para promover essa transição também no café conilon. Então, também vem disso de mostrar que o nosso olhar, a gente precisa mudar a forma como o café conilon também é feito. Tem isso também. E acho que é entrar cada vez mais um torrado moído. Porque a gente não... Nesse café não é... A maioria do nosso volume, enfim, das nossas marcas não são de torrado moído. E precisamos mostrar também de que a gente quer entregar uma xícara de muita boa qualidade de arábica e de conilon também. Acho que alguns pontos. Muito obrigada. Falando sobre conilon em especial, para quem está em casa e talvez conilon e robusta não são a mesma coisa. A gente fala que a espécie é canéfora. Bahia e Espírito Santo produzem conilon de altíssima qualidade e na Amazônia em Rondônia são os robustas amazônicos. E hoje a gente vai ter uma palestra com um produtor que produz canéfora robusta de altíssima qualidade em plena Amazônia. Fica o convite para assistir a palestra dele. Tá bom? A gente já está um pouquinho estourado de tempo. queria agradecer a Cecília. Muito obrigada. Uma salva de palmas para essa nossa convidada.